SOS Chuvas, doações, donativos chegaram no Rio Grande do Sul para atender profissionais de enfermagem. É sobre isso esse vídeo, vale a pena assistir, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, um vídeo aqui para falar, infelizmente, da situação que passa o Rio Grande do Sul, em especial também os profissionais de enfermagem foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Eu vou ler uma notícia do site do COFEM, falando aí de donativos, de doações, que chegaram aos profissionais de enfermagem na data de hoje. Acompanhe. SOS Chuvas, doações via Cruz Vermelha e Rio Grande do Sul, chegam para ser repassados à enfermagem. Vítimas das chuvas podem solicitar apoio através de formulário online. 10 toneladas de donativos chegam entre segunda e terça-feira, 13 e 14 de maio, para serem entregues aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os suprimentos saíram de São Paulo e foram repassados pela filial gaúcha na Cruz Vermelha, que tem auxiliado na logística de entrega dos materiais. As doações estão sendo gerenciadas pelo gabinete de crise do COFEM e do Conselho Regional do Rio Grande do Sul. Dentre os insumos recebidos estavam cestas básicas, produtos de higiene, limpeza, água e roupas. Todos eles foram entregues no centro de distribuição de donativos instalado em Gravataí, um local de parceria entre COFEM, Corém Rio Grande do Sul, Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, Rótara Internacional e a Prefeitura do município. A Central de Ajuda Humanitária, composta pela equipe de resposta rápida ERR do COFEM, coordena a chegada dos formulários e contata os profissionais da categoria para saber as necessidades de cada um. Desta forma, a ERR consegue mapear onde estão os atingidos e priorizar a melhor estratégia para o acolhimento de todos. Estamos atentos ao cenário que o Rio Grande do Sul passa e como isso tem afetado os profissionais de enfermagem. O Brasil inteiro está ajudando e vamos continuar firmes para que nossos colegas possam se restabelecer o mais rápido possível. Pontuou o vice-presidente do COFEM, Daniel Menezes. Formulário SOS Chuvas. Profissionais de enfermagem vítimas das chuvas podem solicitar apoio ao COFEM e ao Corém Rio Grande do Sul por meio do formulário SOS Chuvas. Importante destacar que, assim que o documento for preenchido, o contato pode ser feito a partir de diferentes DDDs em função de equipes de outros coréns estarem auxiliando na ajuda humanitária. Até o fechamento desta nota, 1.878 trabalhadores da categoria foram acometidos no Estado, sendo que 1.081 estão desalojados. Em todo o Rio Grande do Sul, já são 450 municípios afetados e mais de 2,1 milhões de pessoas atingidas. Foram confirmados, até o momento, 147 mortes. Então, gente, infelizmente, a enfermagem está nessa situação também. Além de não receber piso, tem a enchente atingida e você pode solicitar ajuda do COFEM e do Corém Rio Grande do Sul e todos os coréns que também estão apoiando. Então, Thaís, se você está nessa situação, solidariedade, tristeza, a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo, o que está vivendo o Rio Grande do Sul e a gente espera que essas chuvas acabem logo e que as coisas comecem a tentar voltar ao normal. Infelizmente, não é fácil e o canal também é solidário com essa situação. Eu peço para que você deixe o like e se é novo aqui, é claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.